A Associação de Ternas da Praia realiza manifestação reivindicando o espaço para a continuação da modalidade. Em causa está a impossibilidade de praticar os torneios e campeonatos por não terem espaço escondigno para isso, já que o campo foi vendido à Embaixada dos Estados Unidos. A polêmica à volta da venda do campo de tênis e golfe da praia ainda continua. Na manhã de hoje, vários munícipes e amantes da modalidade aderiram à manifestação em prol da prática do tênis. Em manifestação está a revolta, porque este ano a cidade da praia está impossibilitada de participar dos torneios e campeonatos de tênis e golfe, tanto a nível local como regional. O clube não tem espaço para preparação, diz António Borges. Nós estamos aqui na qualidade do presidente do clube de golfe e tênis da praia. Que é o possuidor e dono legítimo das instalações que foram agora ocupadas pela Embaixada dos Estados Unidos. Estamos a solidarizar-nos e a tomar parte nessa manifestação, porque as nossas instalações foram vandalizadas, como de todos é conhecido, e a cidade da praia está impossibilitada de participar em qualquer competição, seja nacional, seja local. Protestam também o descontentamento com as atitudes do presidente da Câmara Municipal da Praia por não cumprimento do contrato, assim como a atitude da Embaixada dos Estados Unidos da América em vandalizar o clube. Estamos aqui também a manifestar o nosso desencanto com determinadas atitudes, designadamente da Câmara Municipal da Praia, que não cumpriu o contrato que connosco assinou, mas também estamos desapontados com a Embaixada dos Estados Unidos da América, que sem necessidade nenhuma vandalizou as nossas instalações e não vandalizou, por exemplo, o liceu que está ao lado, onde irão construir a nova Embaixada. Dede Almeida, promotor da modalidade e mais antigo praticante de tênis na capital, diz que o valor que será acrescentado pela Câmara Municipal da Praia para a construção do novo campo de tênis e golfe não seria lisevo aos munícipes da praia, pois o clube e a associação trabalham diretamente no resgate de vários jovens e adolescentes, com a realização de várias ações sociais. O clube vai ao tribunal e ele vai pagar, além dos 10, 400 que ele diz, vai pagar muito mais as indemnizações e tudo mais, por tentar alisar os interesses do clube e da praia. A praia merece aquele clube, o clube fez muito para a praia, merece aquele clube e muito mais. Ele ia dizer que vai tirar dos munícipes dinheiro do bolso dos munícipes, não era nada mal, porque os munícipes receberam muito daquele clube. Aquele clube socialmente fez boa atuação durante a sua vida. Ele veio e assassinou o clube em dois dias, mas o clube vai resistir, nós vamos ganhar essa luta. Sem um consenso entre as partes envolvidas, pretendem resolver a situação na justiça. Luta está!